Helicópteros, vamos lá, chegamos. É longe pra vir, hein? Eu espero que vocês percebam que este templo de vocês não é, na verdade, a terra prometida. Não. Então, o que é? Hum, o começo do final. A celebração do futebol. Um momento de água para toda a humanidade, mas o templo em si, somente o palco. Objetivo. Eles vão brincar com quem não pode. Tem como não. Bosque do Norte, Altar da Pedra-Chave. Are you sure this is the place? Quite. Doi, doi. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Até arrepiou agora. Estão prontos e batem as caixas e mantem bem. No final, vamos fazer set Rebirth e dessa vez vamos começar o fim, porque com Ashira indo indo para o Templo dos Anciões, nosso grupo vai ter que ir tentar pegar a pedra, a Black Materia, antes que caia nas mãos erradas, porque se cair no modo roxo ferrou, se cair no modo Zephyroth ferrou, se ir para algum modo e ir para os Gui também ferrou, de qualquer forma ferrou, então vamos cutucar o que estava quieto, que deveria ter permanecido quieto, mas fazer o que? Só que esse templo dos antigos ali não vai ser uma coisinha muito fácil assim para a gente passar não, porque eles colocaram bastante complexidade. Bom, antes de mais nada vamos ao nosso pequeno tapadrão, pegam o hírio petisco, chamam os amigos para se divertir, mas não se deixem aqui a questão, se não for inscrito já aproveita e se inscreve, bora lá. Eu acho que é o único assim, pior que não. Espera. Aqui. Aqui. Essa voltinha. ali. Não será para ser voltada após o desembarque. Tudo bem. Ou seja, esse é o ponto de não ter mais volta. É muita tensão. Viagem rápida é indisponível. aqui ó. Nós temos uma promoção. É isso. E nós temos um monte de material que talvez dê para comprar. Eu vou querer pegar algumas de barreira. E a gente vê o que a gente faz. Mas não é a magia que eu quero. Beleza. Fólio. A gente tem 20. Eu vou pegar só um nível fólio. Eu acho no máximo. Nossa. 25 ó. Transcendência. Novabilidade. Ao reanimar a concentração ativada. A chance de crítico. A chance de crítico. Aqui é o que nós temos. Red. Elemento da barra de vingança. É o que dá para a gente pegar. Retaliação. É o que dá para a gente pegar. De novo limite. Tira da terra. Mais PM. Mais PV. Ganhão anímico. É o que a gente consegue pegar para você. Novo limite. Laser espacial. Yuffie. 50% de efeitos adversos. TTA com armas de habilidade. Fúria da tormenta. E é isso que deu. Então. Vou só ver o negócio. Matérias e equipamento. Barret. A gente vai. Eu vou tirar. Barreira. Não. Eu acho que eu não tenho mais muito. Do que eu falso. Talvez eu coloque uma barreira. Em vez de foco mágico. Eu coloco magia automática. Entendeu? Mas eu dei uma mudadinha aqui nas. Nas habilidades de todo mundo. Antes da gente continuar. Ficou mais ou menos assim. A gente está com. Saberigno. Bracelete de valquírias. Chave do demônio veloz. Aitamo. Com matíria elemental. Fogo e gelo. Bloqueio eficiente. Defesa precisa. PV. Habilidade exclusiva. E Ojin para ele. Sifão de limite. Primeiro ataque. Chakra. Troca obscura. Habilidade de inimigos. E absorção de PV. Limite especial atordoante. Justiça resiliente. Justiça implacável. Earth. Bastão da feiticeira. Avambraço de Hades. Brinco da arcanista. Melhor que a gente conseguiu até agora. Matíria de extensão. Matíria de cura. Eletricidade de vento. Temple. Odiança. Um fênix. PM. Habilidade de arma. Reforço de BTA. Coração. Na verdade eu vou pegar essa reforço de BTA aqui. Vou colocar aqui. E aqui. Em vez de PM. Vou colocar. Cadê? 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 Acho que eu não tenho mais, né? Ah. Magia automática. Sim. Oração. Absorção de PM. E uma tira de fogo. Tá? Dano. Eólico. PV. Recuperação de PM. É que o dano é eólico. Acho que eu não consegui pegar uma coisa assim muito. Ó. Talvez eu use deslocamento arcano. Melhor. Tifa. Ficou com luvas de cristal. Bracelete de garro melhorado. Munhequeira de gás total. Defesa precisa. Apoio de sinergia. Chakra. Velocidade. Habilidade de arma. Assistência de BTA. Borramos ressurgido. Matéria de barreira. PV. Força. Reforço de BTA. Absorção de PV. Ataque físico. Mais 20. Técnicas melhoradas. E BTA inicial. Red. Coleira dourada. Bracelete celestial. Munhequeira de gás total. Matéria de cura. Magia automática. Vigor. Habilidade especial. Vitalidade. E Alexander. BTA por atordamento. PV. Habilidade de arma. Prova. Provocação. Foco mágico. E barreira. Recarga de vingança. Vingança revigorante. E BTA inicial. Parrot. Ficou com bazooka calamitosa. Bracelete sem destino melhorado. Eu acho que a gente comprou um. Um. E. Se não me engano. Ficou melhor em você né. 5. Bastilete de Garm. Ficou melhor. Aí a gente tem. Habilidade de arma. Habitar por atordamento. PV. Vitalidade. Vigor. Versatilidade. Cujata. Barreira. Magia automática. Eletricidade. Vento. Na verdade. Eu vou pegar agora. E vou colocar. Gelo. Tá. Eu tenho. Eu tenho. Sobrecarga inabalável. Sobrecarga com sifão de atordamento. E dano de ataque. Mais 5%. E Ufi. Foi se lunar. Por cera de varvados melhorada. E munhequeira de poder superior. Ela ficou com. Uma tira de veneno e petrificação. Magia automática. Eletricidade. E elemental. Sorte. Sorte. Gilgamesh. Uma tira de restrição. Magia automática. Habilidade. Que eu acho que. Em vez de restrição. Eu vou. Pegar. Barreira também. Tá. Habilidade de arma. Sorte. E salto. PTA inicial. Dano de sinergia. Limite especial. Mais 10%. É assim que ficou. Enquanto o nosso time. Tá. É. Não temos. Mais. Vorta. Então. O que foi. Foi. O que não foi. Foi. E agora. Rumo ao final. Tchau. Essa caminhada. Está silenciosa. Está tranquila. Ah. Chegamos. Os antigos construíram tudo isso? Mano... A Cetra, sim. O que? Um... Finalmente... Umber? Um... Oh... Não... Essa não é a terra promissora... Quer dizer... Só olhe por aí... Não pode ser... Não com toda essa tristeza... Uma angústia. Estamos bem? Sim. Hum, esse lugar é meio... É tipo, bem triste Se sente a carga pesada Duas mega poções, peraí Nossa, olha isso Já tô vindo daqui sabendo que a gente vai enfrentar Uma porrada de gente Não mesmo A gente não consegue Vim pra cá Ah, a gente consegue vir pra cá A gente consegue vir pra cá A gente consegue vir pra cá Coses Vim pra cá Vim pra cá Diz Tchau! Vamos, meu filho! Tchau! Você está morto! Não! 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 Eu não vou ficar tão ruim! Não! Pronto! Um baú aqui Mas pelo que eu tô vendo não dá pra passar ali Eu acho que o vídeo é desidratado É, eu acho que ele Também não dá pra passar Mas pelo menos tem mais um baú Ultra Potion Eita Fílde matou essas meninas Isso é um maluco Sim, mas eles não tinham Aerith Nós conseguimos fazer um passe livre, certo? Mas a meia é a Cetra, certo? Eu tentava, mas não há passos para nós. Agora, eu sei que eu vim com vocês tão longe, mas eu não vou entrar lá. Desculpe, galera. Não, não me desculpe. Você já fez muito para nós. Nós sempre seríamos desculpados, Cid. Espera, não me desculpe. Você precisa de um caminho, homie. Então, quando você está pronto, eu vou estar aqui. Como é que a gente vai... Ah, só empurrar. Eles não deixam a gente entrar, mas a gente entrou do mesmo jeito. A gente entrou no templo. E ele não está perto de trás. Isso vai ser interessante. Oh, sim. Eu espero que você esteja assistindo, pai. Do inferno? Pode ser. Límpios antigos. A sombra. Vão terrestre. Com técnico de Sephar. Onde é que a gente vai? Câmara da União 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 É Caminho da Orientação Câmara da União 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 Gama, tira de XP Agora dá isso É isso que a gente vai pegar, ou seja, não era aqui não Esse aqui a gente vem e pega uma tier de XP E não tem manada Vai ter que voltar lá e pôr o caminho Caramba, tá muito perdido esse lugar Tá É que o cara tá ali, mas ele tá apontando pra lá, ó Agora que eu vi Primeiro a gente já pegou uma tier Primeiro a gente já pegou item Foi então no vão assim É pra lá? Obrigado Caraca, tem um monte de gente ali Olha isso Oi gente Não 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 O que é isso? Opa! Consegui me encontrar, consegui me encontrar. Ih, eu acho que vai ter boss agora. Melhor descansar, revigorar, revitalizar e bora. Todo mundo revigorado. Agora é boss. Bem, isso não é bom. Hummm. É bicho grande. É bicho grande. É bicho grande. Não pode ser um labyrinth sem um guardião, certo? É bicho grande. 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 Vou dar um dano no Vasco Limite O que? Não de novo! Corre! Todo mundo está bem? Não deixe ir! Eu não tenho isso! Você não está aqui! Desculpe. Apenas me atrapalhar! Perdeu! Cozinhar! o vídeo da mãe o copo e triplo e lá vai de limite vou precisar de habilidade caramba que bicho chato eu não consigo ver o canal não é de sinergia dá para dar alguma coisa não e filho da mãe apelão ainda nem para atacar ele quando ele está coisando o 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